Então vamos seguir com a programação de hoje. O tema da nossa próxima palestra, no caso agora, é Mídias Sociais Também Fazem Ciência. Ela vai ser ministrada pela professora doutora Aline Marcele Guilardi. Boa tarde, professora. Boa tarde, Ana, tudo bom? Tudo bem. Ela é bióloga e mestre pela UFSCar e doutora em Ciências, com ênfase em paleontologia pela UFRJ. Além disso, Aline é professora adjunta de paleontologia da UFRN e criadora e apresentadora do canal de divulgação 100 mil inscritos e membra das iniciativas da Science Blogs Brasil e Science Blogs Brasil. Seja bem-vinda, professora Aline. Pode ficar à vontade. A palestra é toda sua, tá? Obrigada. Obrigada, Ana. Tudo bom? Primeiro, eu vou tentar dar um oi geral aqui. Por favor, não durma. Eu sei que é depois do almoço, que tá difícil pra todo mundo. Já peguei meu café, então traz a sua caneca aí. Eu espero que a gente tenha uma tarde divertida e gostaria muito que vocês trouxessem, sim, as suas perguntas. Não fica só quieto, não, tá? Acho que grande parte da contribuição vem de vocês mesmos, então, das coisas que a gente tem pra conversar. Eu vou só perguntar aqui pro pessoal da semana se a minha apresentação tá sendo compartilhada e se meu vídeo tá sendo compartilhado. Oi? Tá sim, beleza. Então tá certo, ó. Não esqueçam de me dar um feedback aqui de vez em quando, porque é terrível essa história de conversar remotamente. Às vezes cai na internet e eu descubro que eu falei sozinho uma hora. Então vou pedir aqui, principalmente pra Bia, que tá assistindo. Bia, se eu cair, cara, me liga, pelo amor de Deus. Então vamos conversar um pouquinho. Vamos lá. Bom, é sempre um desafio quando eu tenho que falar sobre divulgação científica nas mídias sociais, tá? O propósito, assim, quando eu comecei a fazer divulgação científica, o foco não eram as redes sociais, nem mídias sociais, nem internet em si. Então, mas eu precisei ingressar nas redes sociais porque, obviamente, se eu quero conversar com alguém sobre ciência, eu tenho que ir onde o público tá. E como a gente vai ver nessa apresentação, o público hoje, majoritariamente, pelo menos o público que eu quero dialogar, ele tá na internet. Então eu precisei, uma hora, buscar refúgio dentro das mídias sociais. Mas vamos lá. Eu já fui muito bem apresentada, sem precisar me alongar no assunto, mas basicamente a ênfase que eu queria dar aqui é, além de bióloga, mestre, doutora, professora, tem um fator muito interessante que vai contribuir pra, nessa minha história como comunicadora de ciência, como divulgadora científica, que é o fato de eu ser paleontóloga. Então, eu sou paleontóloga, eu estudo dinossauros, sim, eu sou aquela paleontóloga clássica, gente. Meu sonho era ser paleontóloga pra estudar dinossauros e, enfim, então, sim, Ross, pra aqueles que estão pensando aí, eu nem gosto muito dele, mas é isso aí. E eu estudo especificamente o registro de pegadas fósseis de dinossauros no Brasil. Então, é um assunto popular, é um assunto que muita gente gosta e isso, sim, foi muito vantajoso ao longo da minha história, né, como divulgadora científica. E, bom, eu atuo, como o pessoal falou, na iniciativa de divulgação, que hoje é uma rede, né, de divulgação, colecionadores de ossos. Então, os colecionadores de ossos, eles começou como um blog, como eu vou contar pra vocês, essa iniciativa particular de divulgação, e depois ela expandiu pras outras mídias sociais. À medida que cada uma das redes sociais foi entrando em ascensão, a gente precisou se migrar pra essas redes pra tentar acompanhar, né, o nosso público. Então, basicamente, é uma iniciativa de divulgação bastante nichada, por assim dizer, os ecólogos que estão aí, é um nicho bastante específico, bastante estreito. A gente não fala sobre ciência de maneira geral, como falam outros comunicadores, como, por exemplo, o Estevão Slow, o Pirula, enfim, vários dos comunicadores clássicos de ciência que estão na internet, que vocês podem pensar por aí. Então, é um tipo de divulgação bastante nichada, a gente fala especificamente de paleontologia e assuntos de, dentro das geossciências, que têm relação com a paleontologia, né. E, ao longo do tempo, a gente tentou dar uma pegada pra essa comunicação também com aquele aspecto da aventura, né, que é o que muita gente tem na mitologia popular sobre o que é, né, um cientista paleontólogo. Então, é aquela pessoa que vai a campo em busca de descobertas e etc. Não é sempre assim e eu acho que, apesar da gente fazer a pegada da aventura, né, pra atrair o público, eles descobrem que a gente passa muito mais tempo no laboratório, mas é um jeito interessante de chamar o público pra dialogar, né. Então, eles vêm querendo observar o trabalho que a gente faz em campo, querendo observar como é o nosso trabalho como cientista de aventura e acabam descobrindo vários outros aspectos, se encantando e ficando por ali, nessa sala de diálogo. Então, o Colecionadores hoje, ele tem canal no YouTube, ele tem página no Facebook, no Twitter. Já vou explicar pra vocês, a mecânica do Twitter fez com que eu investisse em um outro tipo de comunicação dentro do Twitter, mas a gente chega lá, mas tá no Twitter também. E o Colecionadores de Ossos, apesar de eu ter sido a criadora dele lá em 2010, dessa iniciativa, o Colecionadores de Ossos, ele sempre, o ideal dele sempre foi ser uma rede colaborativa, onde a gente dá suporte pra colegas e que os colegas todos têm espaço dentro dessa rede pra se comunicar. Seja por meio... Ah, o meio pra eles se sentirem mais à vontade, né. Seja por meio da escrita, num texto de blog, seja por meio de um vídeo, seja lá como foi. Meu grande parceiro, meu braço direito nessa história toda, se tornou o Tito Aureliano, né, que é o meu companheiro da vida também, então meu esposo. O Tito, ele se juntou, logo no começo, a iniciativa do Colecionadores de Ossos e agora, como eu tô como professora, eu me afastei da cabeça da diretoria do Colecionadores e o Tito, hoje, ele é o principal diretor. Então, atualmente, eu tenho essa participação voluntária, apresento, mas quem dirige o Colecionadores de Ossos, hoje, é o Tito. Óbvio que, como a gente é casado, eu tô aqui o tempo inteiro ajudando, mas, basicamente, é isso. O Colecionadores de Ossos, ele não para de crescer, toda vez eu tenho que atualizar, né, esses slides, ele pode ser humilde, perto do número de outros divulgadores, mas eu queria dizer para vocês que eu fico muito contente, não com esses números em si, mas pelo que a gente construiu de relação humana dentro de cada um desses diferentes canais, tá? Então, atualmente, no YouTube, checado ontem, a gente tá quase chegando nos 34 mil pessoas, né, acompanhando. Facebook, a gente tem cerca de 15 mil e o blog, a gente ainda, apesar dele estar com pouca atividade nos últimos anos, ele ainda mantém uma média, tá, de 10 mil letores, 10 mil visitas, 10 mil interações, ou mais que isso, dependendo se tiver postagens ou não, por mês. Então, pensando que a gente tem um canal nichado, né, um canal que fala exclusivamente de paleontologia, eu fico muito contente que tenha tanta gente disposta ouvir falar sobre esse tema. E, depois, eu quero conversar com vocês sobre essa questão de números, né, o que, será que números nas redes sociais, eles significam sucesso? Será que a gente mede o sucesso de um comunicador científico, de um influenciador com base exclusivamente em números? Aí, depois, a gente vai discutir isso. Mas, enfim, só para dar uma ideia da dimensão dos colecionadores. Às vezes, eu falo e fico imaginando, assim, que tem um estádio de futebol, ou, basicamente, que está disposto a sentar e ouvir falar sobre paleontologia. Pô, isso me deixa super feliz, em língua portuguesa. E outra coisa que me deixa feliz é o fato de saber, assim, que existem excelentes canais de paleontologia no YouTube. Um dos que, meus favoritos atualmente, por exemplo, é o PBS Eons. Mas, no caso do PBS Eons, trata-se de uma iniciativa que não é independente, né, não é uma iniciativa independente de pesquisadores que trabalham com paleontologia, é uma iniciativa que é financiada e pensada por uma rede de TV, né, que ocupou o espaço da internet. Ela não é incentivada por uma instituição como o museu. Então, são essas iniciativas de paleontologia comuns na internet que fazem bastante sucesso. Geralmente, são iniciativas que são apadrinhadas, né, por... Que se você colocar na ponta do lápis, é a maior iniciativa que tem no mundo. Então, sendo criada por gente da paleontologia, sem financiamento de nenhuma instituição, sem apoio de nenhuma outra grande instituição, feita por pesquisadores ativos na área. Então, isso dá bastante orgulho de saber que tem gente disposta a ouvir a gente como cientista. Mesmo sem ter uma super produção, sem ter um super estúdio, sem ter uma excelente iluminação, um microfone fantástico, ou sem ter uma imagem padrão de cientista como o pessoal espera. Então, isso é muito positivo. E o colecionador de ossos, ele não tem atuado só nas redes. Hoje eu vou falar aqui sobre redes, mas ele não tem atuado só nas redes. Essa iniciativa é uma iniciativa que abrange várias frentes, tá? A gente já fez de tudo, cara. Livros de ficção científica, livros de divulgação científica tradicional, jogo de tabuleiro, jogo eletrônico, cartilha educativa, livro educativo para criança. A gente já foi parar em festival de cinema, cara, com o curto documentário que a gente fez. Nossa, a gente foi para um festival de cinema com 3 mil pessoas sentadas e obrigou todo mundo a ouvir falar sobre ciência. Vai ter, em breve, quadrinhos. A gente já promoveu iniciativas envolvendo arte com ciência. Fora todas as iniciativas que a gente também tem do modo tradicional de se fazer divulgação científica. Então, que é o diálogo direto com o público no tete-a-tete, tá? Não nas redes sociais. Então, palestras, cursos, oficinas, tudo isso, desde que o colecionador surgiu, em 2010, a gente tem se empenhado nisso. Então, já são 10 anos de história e é difícil de acreditar. Antes disso, o meu histórico com divulgação ainda se estende por outros mais quatro anos, desde o início da minha graduação. Mas até lá eu não tinha formalizado, né? Eu estava aprendendo como me comunicar. E uma pessoa que tem um papel fundamental nesse processo foi o meu orientador, na época, que é o professor Marcelo Danilo Fernandes, que me passou todos os conhecimentos dele, todo o carisma dele também, de como se comunicar com o público. E de como ser empático com o público. E, enfim, de como ser humano. Que eu acho que, às vezes, mais faz falta nos comunicadores hoje. Uma discussão para depois também. Enfim, então, foi essa pessoa excepcional que me incentivou, desde o início da graduação, quando a gente começou a nossa relação profissional. E, depois de aprender bastante como meu mestre, aí, por causa de 2010, quando eu estava no mestrado, eu criei o C2 e, hoje, ele se estende por tudo. Até brinquedo. Então, é tentar falar sobre ciência de diversas formas. Seja por meio da ficção, inclusive, que é uma forma extremamente atrativa de falar sobre ciência, como uma forma de divulgação tradicional. Ok. Então, é isso. São mais dez anos de atividade. É difícil acreditar. Aqui mostra um range de vários tipos de atividades. Ali, eu estou conversando, naquela foto ali embaixo, eu estou conversando com um deputado. Tem um senador ali, explicando a importância da preservação do patrimônio no fosso de livro. Na imagem de cima, eu estou conversando com o pessoal de escola rural, no interior do sertão de Pernambuco. Na outra, eu estou falando de uma rádio do interior de Pernambuco. Então, todas essas frentes de batalha, a gente lutou no desses dez anos. Um dez anos de construção conjunta, tá? Não é uma iniciativa por parte dos colecionadores de ossos, essa iniciativa colaborativa, né? Que é o título que acabamos dirigindo, mas que envolve muitas pessoas, não só a gente. Construção conjunta, porque a gente tenta utilizar a ciência sempre como uma ferramenta de inclusão social. Então, o conhecimento que eu estou construindo, apesar de eu trazê-lo formalizado no público, eu não deixo de utilizar o conhecimento que eles trazem para mim para construir em cima dele, tá? A propósito, esse lindo na foto é o Alisson. Ele não quer ser paleontólogo, ele quer ser médico para ajudar as pessoas da região dele, mas ele é encantado com paleontologia. Alô? Ah, tá pipocando muito? Então, vou fazer o seguinte, vou fazer o seguinte, já consegue, peraí. Tito, eu vou pedir que você desligue a sua internet, porque... A professora, nós estamos te ouvindo. Oi? Ok, então vamos lá. Então, utilizando ciência como ferramenta de inclusão, inclusive para o Alisson. O áudio não está saindo, professora. Agora não. Vocês estão me escutando agora? Ok, peraí. Tá tudo certo, professora. Só o áudio está um pouco ruim, mas está dando para ouvir. Certo, o áudio de vocês também está chegando bastante portável para mim. Eu vou... Deixa eu fazer alguma tentativa e eu continuo, peraí. Ah, eu acho que talvez seja a internet. Com certeza. Eu estou tendo problemas de internet severos aqui. Está até difícil de dar aula. Então, eu vou tentar conectar, só pelo menos para a parte da palestra, eu vou tentar conectar na 3G. Só um segundo. Tá bom, obrigada, professora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, nós estamos tendo uma falha na internet da professora, mas assim como todos escutaram, ela está tentando fazer o possível para dar tudo certo, então vamos esperar um pouquinho. Oi pessoal, oi Ana, está me ouvindo melhor? Oi professora, estou te ouvindo. Então a gente vai... Não, eu só iria dizer, caso fica um pouco melhor, tentar sem a câmera. Justo o que eu vou falar. Ai ótimo, obrigada professora. Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar sem a câmera, vocês não vão me ver, então vocês vão prometer que vocês não vão dormir, eu vou compartilhar de novo aqui a minha tela e a gente continua a nossa conversa, ok? Só vou pedir que por áudio alguém me informe, porque eu não vejo vocês agora, se minha tela está sendo compartilhada corretamente. Só dá um feedback aí, Ana, manda uma voz. Tem professora, desculpa, porque está amontado. Tá bom, então vamos lá pessoal. E aí, ciência como ferramenta de inclusão, porque a gente pode usar a ciência para fazer pessoas como o Alisson, que de outra forma não enxergariam que ele poderia ser um cientista, ou que ele não perceberia que esse é um caminho possível para ele, possam acessar então a ciência. Tá, Aline, blá, blá, blá. Mas e as mídias sociais? Ok. Então vamos começar com uma historinha. Essa aí sou eu querendo morrer durante o mestrado. Morrer por quê, Aline? Início do mestrado, você já está assim? Porque, bom, o local onde eu ia realizar minhas coletas, ele tinha sofrido um pequeno acidente, e a gente ia precisar remanejar os planos, né, do que eu ia fazer ao longo do meu mestrado. E eu ia ter que aguardar alguns meses até que isso pudesse ser restabelecido. Então aí eu estou super chateada, mesmo que fosse no início do mestrado, querendo morrer, sem ter o que fazer com relação a isso. Eu já tinha terminado o crédito, só faltava sair para ir para o campo para fazer a minha pesquisa. Bom, enquanto eu estava nessa situação, logo no início do mestrado, parei e pensei, poxa, eu vou estudar então bastante, vou ler bastante, tipo, me preparar para os desafios que estarão por vir. E nesse processo de estudar, decidi, poxa, ia ser muito legal se eu tentasse, uma forma que eu gosto muito de estudar é dar aula para outras pessoas. Então eu falei, seria muito legal se eu pudesse pegar e sistematizar o conhecimento que eu estou adquirindo por meio de todos esses ativos, se eu conseguisse sistematizar esse conhecimento e mostrar ele para outras pessoas. Então assim eu tive a brilhante ideia, tipo, por que não criar um blog? Nossa, eu acho que às vezes, se eu pudesse voltar no tempo, eu ia lá bater nessa linha. Ou não, outras vezes eu sinto muito carinho por ela e falo, poxa... ...que nem legal que essa menina teve lá em 2010, né? Mas enfim, em 2010, eu decidi criar o blog e comecei a fazer um blog lá em 2010, né? Mas enfim, simples, para as pessoas que quisessem também saber sobre aquilo. Confesso, mas em pouco tempo eu percebi que tinha muita gente interessada em ler aquilo e saber sobre as coisas que eu estava falando. Então o blog cresceu com o público, assim, exponencialmente de uma maneira que eu não imaginava e logo eu apliquei para participar da iniciativa Science Vlogs Brasil. E, bom, comecei as minhas atividades no Science Vlogs Brasil. Nossa, ali em 2010, né? Faz tempo. Mas será que é quando eu cheguei na internet, começando com o blog era tudo mato? Gente, não. Eu peguei o final da cauda do cometa dos blogs. Então, no Brasil, por exemplo, já existiam diversas iniciativas de blogs de ciência. Então, o próprio blog do Atila e a Marina, falando sobre diversos aspectos da biologia, né? O blog dele chamava Rainha Vermelha, ainda chama, ainda está ativo. Entre outros, diversos blogs que me inspiravam e que me inspiraram a querer fazer um blog para conversar também, já estavam por ali. Então a internet não era tudo mato, não, tá? Já estava cheia de gente ali, cheia de gente com experiência que podia trocar figurinha comigo. Talvez o YouTube ainda fosse mato, mas, de maneira geral, a internet ainda estava na era do Orkut, estava entrando no Facebook, mas ainda se falava em Orkut, né? E existiam pessoas que queriam falar sobre ciência, sim, nas redes. Então, o Colecionadores, ele começa nessa época inspirado por muitas outras pessoas. Mas agora são novos tempos. Epa, não era bem essa imagem que eu queria colocar, eu queria que vocês se sentissem estimulados. São novos tempos. Eu acho que essa imagem é um pouco mais animadora, né? São novos tempos, são outros desafios que a gente tem nas redes, totalmente diferentes dos desafios daqueles que eu enfrentei quando eu comecei a minha jornada lá em 2010. Então, eu vejo muita gente querendo iniciar na divulgação científica atualmente, né? E me fazem perguntas, né? Quais as dificuldades, o que eu devo, o que eu não devo fazer. E eu sempre fico me imaginando, né? No meu começo, quais eram as dúvidas, as angústias, minhas preocupações. E são preocupações completamente diferentes. Ao longo desses 10 anos, toda atividade de divulgação científica nas redes amadureceu muito. A gente aprendeu muito o que fazer e o que não fazer. A gente errou miseravelmente ao longo desses 10 anos. E a geração que vem agora para querer comunicar ciência pelas redes, observa tudo o que a gente fez de certo e de errado. E, enfim, são novos tempos e eles tentam encarar esses novos desafios com toda essa bagagem, né? Dessa sabedoria acumulada dos gigantes que vieram antes. Como o Átila foi uma inspiração, Luiz Bruda, né? Muitas pessoas que vieram antes, né? A gente sempre se apoia nisso. E quais são os desafios da divulgação científica atualmente? Bom, são vários. Eu confesso que eu tenho algumas vantagens quando eu vou falar de ciência. porque, bom, aquilo, o assunto que eu estou disposta a falar, muita gente já gosta naturalmente. Mas tem vários assuntos na ciência que precisam ser comunicados que eles não são tão atrativos, vamos dizer assim. Bom, como é que a gente pode imaginar que, sei lá, falar sobre brio-usuários pode dar um bom caldo na internet? Eu estou aprendendo muito com diversas iniciativas de divulgação hoje, principalmente aquelas que focam em artrópodes, tá? Como é que a gente pode deixar um assunto que, às vezes, as pessoas podem torcer o nariz tão interessante? Mas, ainda assim, o pessoal que mexe com artrópodes tem alguma vantagem, porque sempre falou-se em colecionar insetos, né? Uma coisa bem naturalista, assim. Mas convenhamos que tem outros grupos que são bem menos atrativos com, sei lá, falar sobre vermes plateumentos e como eles podem ser importantes, inclusive, para a saúde humana. Então, esse é um primeiro grande desafio, como tornar alguns assuntos que precisam ser comunicados atrativos para o público. E, bom, e a gente, precisando falar sobre esses assuntos, enfrenta um desafio maior ainda, que é um cenário em que a gente tem mudanças no nosso planeta que estão levando ao desaparecimento de espécies e de ecossistemas como a gente conhece eles. Então, é urgente que a gente comunique sobre essas questões, sobre esses grupos, sobre esses pontos importantes. Então, tudo que está acontecendo agora pode levar ao desaparecimento de diversas espécies antes mesmo que a gente tenha tempo de conhecer. E aí, cabe a muitos divulgadores, estou falando isso especificamente, tá? Porque eu estou falando aqui numa semana de biologia. Então, é nossa missão tentar gerar empatia das pessoas em relação a essas espécies que estão sendo perdidas, esses ecossistemas que estão sendo destruídos, antes que a gente perca eles, não tenha nem tempo de estudar, de entender como eles são importantes, inclusive para a manutenção da nossa própria existência como sociedade humana. E aí tem outro problema, seríssimo, que ele já estava presente em 2010, mas ele cresceu de forma exponencial. E não era a minha preocupação, tá? Já em 2010, quando eu comecei a falar sobre ciência. Então, esse é o problema mais atuante hoje, que é o avanço da desinformação. Então, a gente vive uma nova era de ascensão de pseudociências e de todo tipo de crença bizarra que tenta competir com o conhecimento formal científico. E isso tem interesse social, religioso, político, econômico, enfim, todas essas desinformações, elas acabam permeando uma sociedade cheia de angústias próprias, inerentes do ser humano, e se aproveitam disso para oferecer uma realidade que parece mais confortável do que, por exemplo, a realidade que algumas vezes a ciência tem para oferecer. E elas acabam ocupando espaço, tá? Então, o nosso desafio como comunicador nas redes hoje é totalmente diferente do de 10 anos atrás. A gente hoje, há 10 anos atrás, a gente estava crescendo no investimento em ciência no nosso país, hoje a gente vive uma era de falta de investimento. O que a pseudociência, ela estava, digamos assim, sob controle, mas ela estava para sair da caixinha dela lá em 2010, hoje elas reinam na internet. Charlatões, fake news, essas pessoas, teorias da conspiração, tudo isso ganhou voz ao longo do tempo, e hoje acho que muita gente que há 10 anos atrás não enxergava a divulgação científica como necessária, hoje enxerga como é, como fez falta um aumento, né, no nosso exército de divulgadores lá atrás, há um tempo atrás, para que evitasse, pelo menos, ou tentasse frear um pouco essa ascensão de todos esses desafios que a gente vive hoje. Eu sei, dá medo, mas o que a gente pode fazer como cientista nesse cenário? Vocês aí, biólogos que estão se formando, vão se graduar em biologia em breve, o que a gente pode fazer nesse cenário? Bom, além de continuar pesquisando e pesquisando muito, tá, para tentar entender o nosso mundo antes que muita coisa se perca, é importante também que a gente se comunique. E comunicar não é fácil não, tá, não é tão fácil quanto parece, não é só abrir uma conta no Instagram, tirar foto, escrever textinho, tal, ir lá no Twitter, fazer um fio com aquilo que você lembra da aula de zoologia. Não, 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 não. Primeiro, o cientista, a gente, é treinado para um tipo de comunicação totalmente diferente da comunicação que é esperada na divulgação científica. A gente é treinado para se comunicar com os nossos pares, e quando a gente tem que chegar e dialogar com o público, a questão fica muito complicada, e tem muito colega aí que acaba se enrolando. Mas tem outra dificuldade ainda, que não é apenas essa da linguagem, tem a dificuldade da produção do conteúdo em si. E isso exige muita responsabilidade, a gente vai falar mais sobre essa responsabilidade depois. Mas comunicar é fundamental, porque hoje, mais do que nunca, eu acho que ficou claro para todo mundo, que ciência, ela não está terminada, enquanto ela não é comunicada, tá? Então, o final do processo científico não é a publicação de um artigo, é fazer com que essa informação atinja o público, que foi responsável pelo investimento dela. E aí tem o bicho de sete cabeças, todo mundo conversa comigo e fala, poxa, Aline, parece tão difícil fazer divulgação científica, parece um monstro. Então, eu espero que a apresentação de hoje, em relação à divulgação científica e mídias sociais, eu consiga cortar as sete cabeças desse monstro para vocês, e que pareça um pouco mais fácil para aqueles que tendessem em iniciar a divulgação, ou para aqueles que ainda não entenderam a importância da divulgação científica, compreendam e passem a apoiar colegas que se dedicam, então, a vencer essa batalha contra esse bicho de sete cabeças. Opa, tinha mudado aqui o slide, mas tudo bem. Enfim, a primeira cabeça desse monstro que eu vou cortar para vocês, que é necessária, extremamente necessária, é explicar o que é divulgação científica, porque isso não parece claro para muita gente ainda. Tem gente que acha que divulgação científica é pegar, fazer uma página do Facebook do laboratório e publicar os artigos, e colocar lá os artigos que o pessoal do laboratório está publicando. Não, isso não é divulgação científica. Divgação científica, geralmente, se refere à comunicação do conhecimento científico para público não especializado. Então, a divulgação científica envolve uma adaptação da linguagem e o foco. Não são os seus colegas de laboratório, não são os seus colegas da biologia, não são os seus colegas cientistas. São os públicos não especializados. E aí você para um segundo. Você aí que fala, eu sou o divulgador científico. Você faz divulgação científica ou você está se comunicando com os seus colegas? Depois de muito tempo, eu olhei para todas as atividades que os colecionadores de nossos faziam e consegui sistematizar melhor quais são as atividades que a gente realiza que são divulgação científica e quais são aquelas atividades que a gente realiza que são outro tipo de comunicação científica, como comunicação científica com os pares. Hoje, atualmente, o foco, por exemplo, do Facebook dos colecionadores, ele é a comunicação com os colegas da área. Principalmente paleontólogos, mas biólogos, de maneira geral, e geocientistas. Já outras frentes de batalha dos colecionadores de ossos, como a do próprio canal no YouTube, a gente tenta dialogar com o público não especializado. Então, é uma frente clássica de divulgação científica. Então, repensem. Tem uma outra questão que eu gostaria de discutir, é a diferença entre divulgação científica e jornalismo científico. Por que ter um artigo divulgado por um jornalista na Folha de São Paulo não necessariamente é divulgação científica? Não necessariamente. Pode ser, mas não necessariamente. O jornalismo científico, geralmente, ele pode fazer divulgação científica, mas geralmente ele está preocupado com aquilo que vende. O jornalismo, ele quer vender as ideias dele e também produzir um conteúdo de jornalismo científico envolve o método jornalístico, que não é aplicado em toda forma de divulgação. Então, o jornalismo científico pode fazer divulgação científica, mas o jornalismo científico é uma forma específica de divulgação científica, que envolve o método do jornalismo e também envolve outros interesses. A divulgação científica, ela geralmente, ela pode ser feita por jornalistas, mas ela geralmente é feita pelos próprios cientistas, que estão interessados em divulgar qualquer conteúdo que eles produzem, não só aqueles que vendem. Então, tendo isso bem distinto, vem a segunda cabeça do nosso monstro. Ok, Mr. President, mas você me perguntaria, para que fazer isso? Para que divulgar a ciência? Bom, Mr. President, eu digo para você que alguns tópicos científicos, eles são necessários. A gente precisa se comunicar e divulgar esses tópicos. Eu vou explicar o porquê. Outro ponto interessante que a gente poderia dizer seria, bom, é bom para a gente fazer contatos. Então, é bom para a carreira, pode levar a gente a conquistar cooperações importantes. A partir do momento que você é visto, que você se mostra, você é visto pelos colegas. E excelentes parcerias podem surgir, tanto profissionais, quanto dentro da própria divulgação. Um terceiro fator seria, uai, porque eu gosto, porque dá prazer em fazer divulgação científica. Eu gosto de falar sobre aquilo que eu faço. E uma quarta motivação poderia ser, bom, eu sinto que eu tenho um dever social, um dever moral, e eu acredito que eu devo dar um retorno para a sociedade por todo o investimento que ela realizou em mim. Seja um desses motivos que te move, sejam todos esses motivos que te move, alguns deles são excelentes motivos para você começar a se envolver com a divulgação científica. Vamos falar sobre a necessidade de popularizar certos tópicos. Tem alguns tópicos que merecem, sim, ser dialogados com a comunidade. Tópicos como vacinas, agrotóxicos, organismos manipulados geneticamente, antibióticos, enfim, diversos tópicos que são importantes para a sociedade e que a sociedade tem interesse em que a gente dialogue com eles, porque podem oferecer riscos para a sociedade ou podem, enfim, ter envolvimento em algum aspecto do cotidiano das pessoas. Então, é importante que a gente fale, sim, sobre diversos tópicos que precisam ser divulgados. Hoje, não preciso nem falar que COVID e, enfim, suas... causas, modos de profilaxia, tudo isso é essencial em ser comunicado porque a sociedade demanda esse conhecimento para conseguir lidar com esse desafio. Aqui, o outro ponto, então, é importante para fazer contato, pode levar a cooperações na carreira, só um exemplo nessa foto. Então, a gente ajudou. Esse pessoal da Alemanha chegou na gente por meio do profissionador de dióxido, por meio da ajuda daquele carinha que está ali no canto, que é o Heitor, e depois disso daí acabou nascendo uma parceria colaborativa, profissional, muito interessante com esse professor alemão que a gente tem realizado uma série de trabalhos acadêmicos juntos hoje. Então, tudo isso por meio da visibilidade que a iniciativa de comunicação, de divulgação científica deu para a gente. Outro ponto é, eu, Aline, especificamente, esse ponto é muito importante para mim, tá? Eu gosto de me comunicar e eu gosto muito de falar sobre aquilo que eu amo. Então, essa frase de Carl Sagan para mim diz muita coisa. Então, não explicar a ciência me parece perverso quando você está apaixonado, você quer contar isso para todo mundo. Isso é muito forte. Então, quando a linha de 2010 começou a querer falar sobre ciência nas redes, esse foi meu principal objetivo naquele momento. Depois, outros se tornaram muito mais fortes ou, enfim, se juntaram a esse objetivo. mas me dá prazer falar sobre ciência. Eu gosto do que eu faço. Eu gosto de falar sobre isso. E aqui, só relembrando, o dever social e moral. Então, se você parte do princípio de que a ciência não está terminada se ela não for comunicada e se a ciência existe para aliviar as mazelas humanas, então, a ciência não está completa se ela não chega no público. É necessário que o público seja incluído nos resultados, ok? E como ele parte do seu investimento científico, totalmente o investimento científico, em alguns casos aqui, principalmente no nosso país, isso é fundamental no retorno do investimento que a sociedade fez para a produção daquele conhecimento. E tudo isso ajuda a gerar uma cultura científica, porque é fundamental que todo cidadão tenha a oportunidade de adquirir conhecimento básico sobre ciência, porque isso permite que esse cidadão possa entender o funcionamento do seu entorno. Quando ele entende o funcionamento do seu entorno, ele consegue tomar decisões melhores, ele consegue votar melhor, ele consegue fazer escolhas mais acertadas. E aqui, cabe também dizer que apesar desse papel importante que a divulgação científica tem em gerar cultura científica, ela não é a única responsável por isso. A divulgação científica tem um papel complementar nesse papel, nesse cenário. Então, ela complementa o ensino formal de ciências que deve vir lá na base escolar. Quando a gente fala de divulgação científica, a gente está ajudando a complementar isso e gerar uma cultura científica na população. E, para fechar esse tópico específico, gostaria de deixar essa frase para vocês pensarem que nada na ciência tem qualquer valor para a sociedade se não for comunicado. Porque sim, ciência, ela tem que ser uma ferramenta de inclusão. Bora cortar nossa próxima cabeça? E aí, Aline? Beleza, como e onde fazer divulgação científica? Agora eu vou convencer para vocês de por que falar sobre ciência nas redes pode ser e deve ser feito. então, tem muitas formas de comunicação científica, palestra, eventos, espetáculo, etc., a internet é só uma delas. Essas estratégias distintas, trabalhar nessas diferentes frentes, são como frentes de batalha. E essas são as múltiplas faces da divulgação de ciência, seja por meio de livro, de documentário, de revista, enfim, jogo. E a importância de trabalhar nessas diferentes frentes é que a gente atinge um público maior. Então, tem público que está restrito a um nicho específico, tem público que só assiste e consome ciência pela TV, tem público que só consome ciência por meio de revistas. Então, no fim, se você quer se comunicar de maneira eficiente com toda a sociedade, você tem que ir falar com o público onde ele está. E aí você descobre, tem que descobrir qual é o seu público e ir para a plataforma utilizar o método adequado para atingir esse público. E é fundamental que iniciativas se envolvam e construam o seu histórico em diferentes frentes. Tem espaço para todo mundo, tem nicho para todo mundo. Pensa nisso como um cenário, um nicho multidimensional que tem diferentes plataformas, diferentes tempos, diferentes linguagens, diferentes abordagens. Então, tem espaço para todo mundo trabalhar. Se você quer ir fazer divulgação científica, simplesmente encontre o nicho vago e trabalhe ali. Ok? Beleza, Aline. Estão em diferentes públicos, estão em diferentes locais, mas tá, onde que está o público mesmo? Olha, você tem que tomar cuidado, porque, às vezes, você quer conversar com determinado público e você falha visitavelmente na sua tática que você leva o seu exército basicamente para um terreno onde o seu público não está. Então, vou dar um exemplo simples para você. se eu quero atingir a população de idosos para falar sobre questões de doenças geniátricas importantes, que podem, enfim, ter implicações sérias na saúde pública, se eu for falar sobre isso no Twitter, eu vou estar fazendo uma boa jogada, vai ser um bom método? Então, você pode, sem querer, falhar na tática. E, por exemplo, os museus perceberam isso há algum tempo. Então, os museus perceberam que o público que eles queriam atingir, alguns anos, eles não estavam sendo atingidos corretamente se eles mantivessem a forma clássica dos museus. Então, se eles quisessem atingir o público geral, eles precisariam se reinventar para convidar as pessoas para o diálogo, não ser meras coleções que atraem pesquisadores, mas serem espaços atraentes onde o público se sinta disposto a dialogar sobre ciência. da mesma forma, outras mídias precisaram se adaptar, jornais, revistas, e a televisão, elas têm assumido um outro formato. No caso da televisão, por exemplo, a produção de conteúdo sobre demanda, no caso dos livros e revistas, o formato digital. Então, eles estão se adaptando indo atrás do público deles. E é isso que vocês têm que ter em mente, porque é isso que a gente também, como comunicador científico, tem que estar atento, onde está o nosso público. Eu estou falando para as moscas. Então, tá, Lênia, onde está o público hoje, afinal? Bom, a maior parte do público que consome qualquer tipo de conteúdo ainda tem acesso no Brasil, ainda está acessando a TV aberta para consumir qualquer coisa. E estudos avaliativos recentes mostram que no Brasil, pelo menos, a população geral ainda consome conteúdo científico majoritariamente por meio da televisão aberta. aberta. A televisão, 96,7% da população brasileira tem acesso à televisão aberta, então, esse ainda é uma das mídias mais populares no nosso Brasil. Então, está aí, troféuzinho de ouro para a TV aberta. Mas, a internet vem em segundo lugar, a medalha de prata está aí. Atualmente, metade da população brasileira, um pouco mais da metade da população brasileira tem acesso à internet, seja por meio do celular ou do computador, seja acessando o WhatsApp ou tendo um acesso completo a qualquer conteúdo da internet. Então, no Brasil, pelo menos, metade das pessoas tem acesso à internet e o acesso seria a segunda forma que as pessoas consomem conteúdo científico no Brasil hoje já. e se a gente pensar o que as pessoas... Oi? Licença, professora. O nosso tempo está meio curtindo, mas tem dois minutinhos para finalizar. Pode ser? Tá certo, vou tentar. E o espaço que a gente teria são as redes sociais. As pessoas estão usando a internet e majoritariamente elas estão nas redes sociais. E, bom, vocês sabem, as redes sociais mas é difícil você separar o que tem de conteúdo científico e o que tem de conteúdo outros tipos de conteúdos. A gente tem basicamente essa enxurrada. Então, como fazer o público que se interessa sobre ciência encontrar você nessa bagunça das redes sociais? E como fazer com que eles busquem conteúdo científico confiável nessa bagunça das redes? Ou driblar isso? Um exemplo seria a criação de selos de confiança científica, por assim dizer. Então, essas iniciativas já têm sido tomadas no Brasil e tem uma série de selos que surgiram ao longo do tempo para tentar legitimar o conteúdo de ciência de qualidade. Então, aqui tem alguns exemplos disso. Vamos continuar rápido porque o tempo está curto. Vou cortar a quinta cabeça para vocês. Agora, sabendo onde o público está, que ele está principalmente nas redes sociais, a gente precisa conhecer o público que a gente quer alcançar mais intimamente. Por quê? Porque públicos distintos exigem linguagens diferentes. Então, se o meu público consome a blogosfera, na blogosfera eu tenho uma linguagem completamente distinta da que eu uso no TikTok, no Twitter ou qualquer outra rede social. Então, qual é o público que acessa a blogosfera? É um público geralmente mais velho, de um leitor mais instruído. Então, se eu quero me comunicar com esse tipo de público é a plataforma de blogs que eu vou procurar. O público do Facebook é bastante diferente. É um público que não está afim de ler muito, ele não é um público muito instruído quanto o público que consome blogs. Então, outras estratégias podem ser válidas. Um exemplo que funcionou no Facebook até há pouco tempo era a utilização de todo tipo de meme. Então, uma imagem condensada com algum tipo de conteúdo que chamava a atenção e que poderia conduzir, então, o leitor a outro conteúdo mais completo se ele tivesse interesse. Então, pequenas pílulas de conhecimento por meio de memes eram uma linguagem que acessava o público do Facebook. O público do Facebook também é majoritariamente feminino. Então, se você quer atingir o público feminino, faça-se uma boa plataforma para você dialogar. O YouTube é bem distinto. O YouTube é uma plataforma essencialmente masculina, onde reina o anonimato e a trilagem. Então, a comunicação feita por YouTube deve ser bem diferente da comunicação dessas outras plataformas. O Twitter funciona de outro jeito ainda. No Twitter, você tem que produzir pílulas curtas de conhecimento e o que acaba sendo mais válido no Twitter do que uma iniciativa com nome plural é o rosto de um pesquisador. Então, por isso que o método de abordagem no Twitter que eu tenho escolhido atualmente é utilizar a minha própria conta pessoal para falar sobre ciência ao invés de usar uma conta anônima. Vocês sabem que no Twitter tem um processo de verificação e apenas contas com seres humanos ou contas oficiais de instituições que são verificadas. Então, é muito difícil que uma conta com colecionadores de ossos adquisse certificação. Então, a forma como o Twitter funciona é diferente, a abordagem é diferente e isso exige métodos de ação distintos. Instagram, diferente ainda. Então, é um outro tipo de público que você dialoga atualmente. O Instagram é a plataforma que oferece a maior quantidade de engajamento, então, é uma plataforma em super ascensão, ainda é uma plataforma em ascensão, que fala com as pessoas numa linguagem visual. Então, você atrai as pessoas por uma imagem e aí você traz algum tipo de conteúdo ali que depois ela pode consumir mais prolongadamente por meio, por exemplo, da TV, do Instagram ou assim em diante. Mas hoje, sem dúvida, é a plataforma que fornece o melhor engajamento. O Twitter parece que te dá, te dá a falsa impressão que tem engajamento, mas na verdade é uma das plataformas que tem o menor engajamento. Ele é instantâneo. O conhecimento que você distribui, compartilha ou constrói ali, ele some muito rapidamente. Então, a divulgação do Twitter tem que ser a divulgação do momento, da hora, a um assunto que é relevante para aquele momento. geralmente não fala no Twitter sobre aquilo que você quer falar. Você gera uma polêmica, discute aquele assunto e que eles consomem. No Instagram, no Facebook, esse conteúdo pode ficar disponível por um pouco mais tempo do que o usual. Na biosfera, ele fica disponível sempre. E aí vem uma outra plataforma de mídia em ascensão, que são os podcasts. Então, que é um jeito de você comunicar a ciência com um público distinto, um público mais velho, um público mais maduro mesmo, que consome isso quando está lavando louça, quando está fazendo exercício e assim por diante. Vamos para a sexta cabeça rapidinho. Aline, existe fórmula do sucesso na divulgação depois de tudo que você falou? Olha, vou ser muito sincera. Não, não tem. E eu pergunto o que é sucesso para você? Sucesso é número? Porque depende. O sucesso que a Aline queria era ter pelo menos alguém com quem eu conseguisse conversar sobre ciência. Então, para mim, eu me considero extremamente bem-sucedida no meu processo. Se para você é número, talvez eu não seja uma pessoa bem-sucedida para você. Mas, se eu estou conseguindo conquistar parte das pessoas para que elas falem sobre ciência entre si com outras pessoas, para mim, isso já significa sucesso, independente do número que eu alcancei. Então, pensa sobre isso. Mas, eu tenho algumas dicas para você sobre o que pode ser um caminho para esse sucesso que você gostaria de alcançar. Um, encontre sua plataforma adequada pensando no público que você quer atingir. Pense no seu público. Primeira coisa, primeiro passo seu é pensar no seu público. Dois, construa o seu público, chame atenção, interaja com outros divulgadores para aumentar o seu engajamento. Então, faça ali sua pequena família da divulgação, as pessoas que vão, você vai dialogar e ajudar a construir o conhecimento. Três, sempre seja acessível e isso ajuda a desenvolver a sua reputação. Então, se você não dialoga com o seu público, o seu público não vai ter vontade de interagir com você também. Então, é importantíssimo e as iniciativas que têm feito sucesso hoje de divulgação têm mostrado isso mais do que nunca que o mais importante é que você seja acessível para você se manter enfim, estável ali naquele universo. Quatro, manter constância que é o mais difícil. Geralmente, em casos como eu que trabalho tanto com a divulgação acadêmica, sou professora, faço muitas coisas, manter a constância de publicação é extremamente difícil mas é importante as redes elas são muito voláteis você pode ser esquecido em um estalar de dedos. Então, a constância é sim importante e eu acho para mim o maior desafio. E cinco, atenda as demandas. O que o seu público quer que você fale? O que o mundo precisa que você fale agora? Então, se você seguir aí e vai esses cinco passos seria uma forma de você ser uma iniciativa de divulgação científica bem sucedida dependendo do que você considera sucesso, tá? Mas cuidado, divulgar ciência pode ser uma armadilha porque se a gente oferece informação demais para as pessoas às vezes isso pode ser ruim ao ponto que a gente passa a ser chato. Então, outro segredinho do sucesso é aprender a equilibrar isso para não ser o divulgador que quer só enfiar informação no outro. Então, equilibre isso bem. Tudo vai depender da situação, tudo vai depender sempre do público que você quer atingir. Cuidado para não afastar o seu público, tá? Cuidado com a linguagem, cuidado com o excesso de conteúdo. Cuidado com alguns temas não populares que podem afastar o seu público porque eles não vão se sentir empáticos com o seu diálogo. Então, cuidado. E aqui fica a lição do Sagan, que ele já tinha dito que a principal da ciência que ele via no movimento cético, por exemplo, era gerar essa polarização entre nós, a ciência tendo a nossa razão, e eles. Esse sentimento de monopólio, na verdade, faz com que o público não se sinta confortável em adotar um lado nessa dicotomia. Então, muito cuidado. E aqui fica também a crítica lá do Monbiot ao Cidre D'Artenberg, feito alguns anos atrás, que dizia cuidado com o que você fala, às vezes você quer mostrar um mundo maravilhoso, para as pessoas, que não é real, porque o mundo real é outra coisa. Então, cuidado. Às vezes você quer só agradar o seu público, falar só de coisa que o público quer ver, e você não está tentando para a realidade. Mas se você só mostra a realidade, o público fica enfadado com você também, porque você parece aquele cara deprê que é sempre alarmista. Então, equilibrar isso é bom. Lembrando um ditado budista, a verdade, ela sempre vai estar no meio. e é isso. Para chegar aqui a uma conclusão, é importante que a gente discuta essas estratégias. Eu estou aqui com vocês e eu quero que vocês falem comigo por isso. Porque, creio ou não, a gente está numa guerra e a gente tem muito para perder se a gente não se organizar na hora de enfrentar essas frentes de batalha. sobretudo, uma única lição de tudo isso que eu falei que ela tem que ser fundamental e que tem que estar em toda divulgação científica da rede é responsabilidade na produção do conteúdo. Você não vai produzir conteúdo, lembra da aula de zoologia, você vai sentar e vai estudar. Para cada linha que você escreve, é como se você escrevesse um artigo, você vai ler outros 15 artigos para que tudo que você esteja passando ele seja passado de uma forma responsável tanto do ponto de vista da comunicação quanto do ponto de vista científico. Então, não adianta você agradar o seu público fazendo alguma gracinha com o conteúdo se aquele conteúdo não tem embalamento científico, se não é uma verdade. E o contrário também não é válido. Não adianta você ser um chato se o que você está escrevendo, se a chatice que você está escrevendo é só uma pequenininha sua. Então, presta atenção, sabedoria nessa hora. Aprendam com os erros de todos que vieram antes de vocês. E para fechar, e aí, gente? Vou lançar a pergunta e a gente pode partir para as perguntas aqui. E aí, quem que vocês acham que deveria divulgar a ciência? Vou parar por aqui. Tinham outras coisas que eu queria discutir, mas acabei perdendo o tempo da internet. Então, vou tentar fechar com essa pergunta específica para que a gente possa ter uma discussão boa por aqui, tá? Bora lá. Muito obrigada, professora. Sim, eu estou até sem palavras porque a sua palestra foi sensacional. Independente da internet ruim, acho que a gente tentou contornar da melhor forma e durante a sua palestra nós estávamos conversando aqui porque a nossa digestão parou, parou depois desse almoço porque, sério, a sua apresentação foi incrível. Muito obrigada, professora. Nós temos também algumas perguntinhas fora aquela que você deixou para a gente, né? Como o tempo está um pouquinho apertado, eu vou ler apenas uma e depois a gente pede para que você possa responder, tá bom? Aqui tem um iconezinho, Q e A, e aí depois quando você puder é só responder, tá bom? Tá certo, tá certo. Como você lida com os haters da ciência ou mesmo com biólogos e outros pesquisadores com a síndrome de superioridade? Essa é uma excelente pergunta. Você pode lidar com isso de imagens completamente distintas, mas essa foi uma pergunta bem pessoal, né? Porque, assim, como eu lido, eu estou tendo lidado da forma mais empática possível. Eu imagino que os haters da ciência são pessoas que precisam de muita atenção e elas acabam encontrando essa atenção nessas teorias conspiratórias, etc., quando elas se sentem incluídas em um grupo que topa discutir aquilo e se sente engajado, etc. Então, a partir do momento que você dá atenção para aquela pessoa e começa a conversar sobre ela e de uma maneira empática, não combativa, ela vai estar conseguindo aquilo que ela quer que justamente a vontade de discutir com alguém. Pode ser que aquela discussão específica, né, não termine numa conversão, mas, a longo prazo, essa pessoa vai sentar no sofá dela em casa e ela vai pensar, falar assim, pô, aquele cientista me tratou tão bem quando a gente discutiu na internet, eu fui tão boçal, deixa eu dar um espaço aqui, deixa eu ouvir o que ele tem para dizer. Então, o importante não é vencer uma batalha, o importante é vencer a guerra. Então, se você continuar mantendo a sua postura, essa é a minha visão, tá, de forma empática, mesmo que você não vença aquela batalha específica, aquela discussão no Twitter, você fez aquela pessoa pensar e ela abriu um pouco, né, o coração para ouvir outros pontos de vista. E com relação a outros divulgadores, ou etc, que acham que tem sempre razão, cara, vou usar aqui aquela máxima do, é, tom é aquele que acha que sabe de tudo, porque, na verdade, quanto mais eu aprendo e quanto mais eu estou dentro da divulgação científica, mais eu sei que eu sei de nada e que eu estou aprendendo todo dia. Então, o cara que é arrogante na hora de comunicar pode ser uma abordagem que pode conquistar algumas pessoas, mas uma abordagem que funciona a curto prazo, logo você se cansa daquela pessoa agressiva e aí você vai procurar outros meios mais confortáveis para ficar. Então, essas são estratégias muito similares das estratégias do marketing, tá? Então, quando você pega e faz uma empresa e a empresa entra agressiva no mercado, ela conquista um público grande, mas com o tempo ela tende a cair, porque esse comportamento agressivo não é bem visto pelo público. Já se você começa, né, com a empresa construindo uma reputação mais empática, ela pode demorar a crescer, ela não está crescendo, que é difusão, discussão, bate-boca, mas ela sempre vai estar com o público fiel, ali, consumindo conteúdo e crescendo devagar, mas sempre. Então, são estratégias diferentes, não tenho nada contra esses caras, mas o meu meio de atuação, o que eu escolhi atuar, é permanecer sempre sendo empática, sempre sendo promovendo um ambiente acolhedor, para que mesmo pessoas que tenham um pensamento negativo sobre a ciência se sintam confortáveis em ficar ali e pelo menos me dão chance de falar com elas, eu acho que é isso. Tá bom, professora, muito obrigada pela sua palestra, além disso, você pode ter certeza que ganhou vários inscritos no seu canal depois dessa palestra sensacional, e eu quero avisar o pessoal que por mais que a gente dê umas falinhas por conta da internet, lembrando que a transmissão estará toda no YouTube, tá? Então, podem ficar à vontade para assistir novamente esses palestras. E já avisei a ela, Eu agradeço porque é tão ruim a internet que eu não consigo nem colocar o vídeo, me desculpa. Não, professora, sem problemas, foi ótimo, só peço que quando a internet se restabelecer e a senhora possa responder as perguntas, tá bom? Com certeza, pode deixar, então eu fico aqui nessa sala e respondo pelo que eu receio, né? Isso mesmo. Perfeito. Beleza, muito obrigada. Obrigada, tá? Perfeita foi a sua tarefa. Obrigada pelo convite, pra mim foi pra gente estar aqui com vocês, é uma honra. Beijo pra todo mundo aí e até uma próxima. Tchau, tchau. Linda, obrigada, professora.